Bom dia pessoal, beleza? 7 de setembro aí galera, dependência do Brasil, coloca uma ação em 1822 Desfila aqui ó, em nossa cidade de Urucuia, Minas Gerais aí Tem uma ação do povo aqui pessoal, muito grande viu? Ser mineiro é bom demais, cultura mineira, cultura brasileira aí no nosso estado aí ó Pessoal aí aqui com frente à Urucuia, né? Fazendo suas organizações Onde o pessoal tá bastante despesso aí, muita gente mesmo, muita animação viu galera? Pessoal aí da escola cívico-militar, né? Com a barra, representantes locais aqui, prefeito, vereadores De início aqui pessoal, já tá aqui a fanfada cívico-militar Onde já deu início Bom demais ô galera Muito bom mesmo, viu? É uma coisa aí que a gente vem celebrando aí, esse momento aqui É um momento aí que tá sendo celebrado desde 1946 Em questão desse grande dia nacional, né? Um feriadão aí, da proclamação do Brasil Da independência feita em 1822, com o Dom Pedro I galera Olha pra você ver aí ó Lindo demais, graças a Deus Urucuia Tá nota 10, tá de parabéns Tchau, tchau 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 E aí E aí Bom demais, galera Mais um abraço pra vocês Quem gostou, dá seguimento nos vídeos Pessoal Dando seguimento Agora tá passando igual a escola Municipal Policarpo Ramos Aonde Tá o desfile mais das crianças Uruguino em geral, galera, tá fazendo sua parte Fazendo sua, né Seu desfile da independência Feriadão e 7 de setembro Aonde que a gente fica muito alegre Saber, né Que foi uma data muito importante Pra todos nós brasileiros Pela proclamação De um presidente O rei Dom Pedro I E fez essa proclamação Em 1822 Nas margens do rio Ipiranga Que coisa linda aí, ó As crianças tudo Né Ajudando Fazendo seus trabalhos aí Com maior Sincronia Junto Seus educadores E professores aí Bom demais, ó Galera Lembrando vocês Nós tá na cidade De Uruquia, Minas Gerais Beleza Música É isso que a gente colocou. Abanço, pode ir, abanço. Bora, bora, bora. Jóia, colega. Jóia, colega. É muita organização, viu, galera? Muitos alunos num só dia, viu? E parece que não tem fim mais, não. Graças a Deus. Muitos alunos nesse município nosso, viu, galera? Muitos alunos. Muitos alunos. Muitos alunos. Amém. Amém. O pessoal aí da terceira idade, o pessoal mais na idade um pouco, de onde estão fazendo aí a grande participação aqui nesse grande desfile, galera. Muito importante. Ali vem umas mensagens muito interessantes ali, ó. Brasil independente, é um Brasil melhor, né. Com o nome de alguma secretaria, né. Brasil sem preconceito, com mais educação. É isso que nós queremos, pessoal. Harmonia mesmo. Mundo de animação, viu. Temos que nós ir, pessoal, ao encontro do final do desfile, porque o percurso aqui foi pequeno, mas não vai dar pra mim começar mais do outro lado sem passar por aqui. E aí, Pedrinho. Olha. Muito bom mesmo, galera. Mundo de animação. E aí, pedrinho. E aí, pedrinho. E aí, pedrinho. Amém. Passou lá com a avogada aí também. Amém. Amém. Pessoal, eu achei que tinha menos gente, mas o desfile é grande demais. Tive que vir atrás do final da fila aqui. Pensei até que era só a fanfarra na frente lá. Aí, a escola civil militar marcando presença aí. Vamos ver então onde é que vai aí, galera. Vamos juntos aí nessa batalha, nessa luta aí. Opa, parabéns pra vocês, viu, os meninos? Parabéns, viu, pessoal? Tá de parabéns pra todos vocês, viu? Ô, parceiro, jóia? Aí, ó. Desfilão, desfile em tanto aí, ó. Agora, nesse momento aqui, pessoal, não tá, né? Aqui os alunos da civil militar, aqui em Uruquim, Minas Gerais. Beleza? Aqui, ó. pessoal finalizando aqui né o final onde o pessoal tá sendo finalizando aqui pessoal onde tá agrupado finalizando desfile né vocês podem ver e colocaram faixa aqui na extensão bem grande aonde e muita gente na participação né desfile de setembro do governo gerais bom demais galera aí ó onde é que está lá a prefeitura onde que uma parte dos alunos está aqui ainda para passar ainda com frente toda auditória lá que tá marcado lá onde o pessoal tá esperando né com frente eles auditório ali beleza vamos agora nos próximos vídeos né levando a filmagem para vocês verem representações aí o nosso das últimas pessoas do desfile aí e aonde o pessoal já tá encaminhado sentido da prefeitura que ele vai ser a passagem final todos em passar pelo meu local galera vamos dar um segmento aí para fazer fazer esse grande acompanhamento esse desfile aqui em Urucunha nas gerais beleza aqui você tem que caminhar ligeiro galera aqui para nós começar a pegar o começo lá de novo tive que vir aqui só para vocês ver a extensão do tanto de aluno né então de aluno que tem aqui nesse município tá participando assim sabendo nós que tem uma faixa a faixa de uns 30 por cento que não tá participando não aderiu participado do evento né do dia de setembro mas a organização que dos educadores das escolas gestões aí muito grande em questão de organizar um grande desfile no dia de setembro para todos aí gente demais 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 da conta graças a Deus também um dia muito importante também né dia da independência do nosso Brasil né agradecer Dão Pedro primeiro que fez essa proclamação em 1822 o pessoal tudo se agrupado e o sol já começa a esquentar pessoal e o pessoal aí da eu falo é cavalgada né todos e todos de mamã na casa do cano aqui tá participando da do desfile de setembro aqui até os anjos também tá aí ó participando também o pessoal já tá agrupado ali aonde vai ter que passar né e a gente vai mostrando mais ou menos o que pode mostrar de melhor em nossa cidade aqui em questão de organização ó lá já começou já fazer as chamadas ali já é só gente bonita aí ó E aí é só tudo virado porque já tá uma parte do pessoal que já vai começar a passar aqui já é só um grande desfile 7 de setembro em questão da dependência né que o Brasil o pessoal quase derrubou galera vamos voltar a câmera para o pessoal para nós fazer esse grande registro aí desculpa aí galera beleza E aí é só esse desfile grande muitas pessoas nele vocês podem observar galera aqui tá passando primeira bandeira e o pessoal ainda tá lá Mas lá atrás, lá ainda O pessoal ainda está lá ainda Sabendo nós aí Que eles ainda tem que voltar por aqui ainda, pessoal Olha aí, olha os anjos aí, ó É? Oh, que lindo São João Guimarães Rosa, tá escrito? É isso aí, galera Ei, pessoal Manter o pôr do lado de lá Que tá do lado de lá Começar a passar pro lado de cá É grande esse desfile Tem gente, viu, galera Tem gente aqui espalhada Do pôr do lado aí, ó As crianças estão chorando O carrinho da alegria Ô, parceiro Leita aí no nosso município de Urucuia, Minas Gerais Galera, vamos pro outro vídeo Tipo, pra não ficar muito cansativo Pra não ficar muito grande Esse desfile aqui, viu, esse desfile aqui foi meio das criancinhas mesmo Passou aqui Onde a gente está aí, ó, os anjos aqui do Urucuia, as crianças Olha, ó, ó, os bebezinhos Ave Maria, gente Ave Maria, empatia Tá de parabéns mesmo Todos Todas as pessoas que estão ajudando Representando Os educadores, então, em primeiro lugar Não é brincadeira Fazer uma organização dessa Tão grande Viu, pessoal Muito grande a organização Muito animada As crianças passando de cá Os adultos de lá Que vai ser mais ou menos Finalizando o desfile Vai ser com eles Obrigado